Acheu o prêmio, né? Eu cumpri o juramento No gesto apressado Você com alguém se casou E eu pra vingar Já me fiz o falso casamento Agora amar em segredo É uma traição Não deixe seu homem saber Da nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor Finja que está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente o favor E quando não dá que tocar A nossa canção Você foi por causa mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por frente Você é o sentimento Escolha no quarto E chora em seu pranjo sentindo Deus foi disfarçando Abraça o seu marido Não deixe que os olhos Contem seu segredo Amor, a vida é decisivo Teremos que ocultar no peito A nossa paixão foi vida Amor, estamos condenados A mais separar o resto da vida Amor, a vida é decisivo Amor, a vida é decisivo Amanhã é o dia, a solidão espera E o que sozinho nessa forma espera Esse quarto é de saudade Sem você Antes que enfeitar o meu sonho Nessas delas caras que estão de sonho Deslocar ao meu das mãos E chorei Sorriso, alegre, se disser Com a tanta glória, seu lindo olhar Morreu a esperança no meu peito Na instância de te encontrar Antes que você me reaparecesse De versos abertos pra voltar Quando eu vejo eu entregaria Todo amor que eu tenho para te dar Meu sorriso alegre, se disser Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança no meu peito Nessância de te encontrar Nessância de te encontrar Não vou mais enganar seu coração Você nunca traiu Você nunca traiu nossa paixão Mas eu trai Mas eu trai Não vou mais enganar seu coração Não vou mais enganar seu coração Não vou mais enganar seu coração Mas foi só um momento de ilusão Não vou mais enganar seu coração Não vou mais enganar seu coração Para fora de avião Te enganar não sei com meus olhos Reduziu meu coração Música 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 O que tem a rosa Eu fiz folhada Hoje o sereno Da madrugada O que tem a rosa Eu fiz folhada Foi o sereno Da madrugada Música 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 Choro Esta viola Só ela mesmo que me consola Chorei e choro nesta riola Só ela mesmo que me consola Adeus, adeus, coração rimoso Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, coração rimoso Delicadeza, rosto formoso Delicadeza, rosto formoso Tempo tem momentos na vida Que a gente não pode esquecer Momentos que tivesse ao lado Momentos de muito prazer O plano de sangra lembrança O mar que procura esquecer Quisera saber onde anda Quisera saber de você Quisera saber onde anda Quisera saber de você Onde andará Onde andará Aquele amor que marcou Que tanto me juntei Que tanto me faz sofrer Onde andará Tchau, tchau. Já copiei na cidade Um novo amor para mim De me de realidade Por não se encontrar assim Você não me sai pra lembrar Um mar que eu vou ver E tem que eu vou ver E tem que eu vou ver E tem que eu vou ver Devolva todas as minhas coisas Porque não restarei Arrume tudo a caixa que eu vou buscar A noite vou bater na porta Com muita tristeza Você vai rever A quem não consegue amar Prefiro aparecer a noite Pra esconder meu rosto Cansar por essa saudade Que me fez sentir Ainda quero me pedir Com muita esperança Junto com as coisas Quero por lembrança Beijo do adeus Pra depois sofrer Se acaso perceber em mim Um cheiro de bebida Compreenda Compreenda Precisei coragem Cansar por essa saudade Cansar por essa saudade Que me fez sentir Ainda quero me pedir Com muita esperança Junto com as coisas Quero por lembrança Beijo do adeus Pra depois dormir Eu peguei para testar O seu amor E mudei a minha forma Aquele instante Te falei coisas que mexem E emocionam o coração Desistir em te encontrar Pra te falar Nessa paixão Mas você me respondeu Tão decidida E abri sua vida Um outro homem Me falou que tem por ele O maior amor do mundo Disse tudo ao que reivindicou Teu nome Você Meu favo de mel Pedraço do céu Do meu coração Você Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão O que reivindicou É a vontade O que reivindicou Tão decidida Música Me avisou a vida um outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo E se todo homem revelou o meu nome Você, meu fogo de mel, pedaço do céu, meu coração Você, meu raio de luz, a luz que conduz a nossa paz Passando de canto esperar a felicidade Sair à sua procura no mundo sem fim Tão depressa que eu me deparei com a realidade E que é recente para todos, menos para mim Amores que tinham a vida toda me deixaram Jornamentos e mais juramentos me esperam Somente as três vezes me abraçam comigo Complicaram Dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos espertos sozinho espinho Não tem esperança de nada pra levar ao rio O dia é meu companheiro, farei o caminho O colo da noite anormeço chorando do fim O dia é meu companheiro, farei o caminho O dia é meu companheiro, farei o caminho E uma saudade vai me fazer chorar E uma saudade vai me fazer chorar Quando o frio der solidão E vai vir o seu corpo Quando o vento penetrar em sua janela E o meu perfume me tirar o sono Você vai sentir o quanto é doído Uma vida tirada do abandono Chamas por mim, mas se eu nem ouvi Não me atendei Por quanto tempo, como eu chorei E você negou, me alivia Chorarás sozinha, não terá guias mal Vai chogar o teu prato Pois matou em mim todos os encantos E agora é sua vez de sofrer e chorar E agora é sua vez deface E agora é sua vez que eu amo Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer amor Não dê seus votos pra outro lugar Não fique com medo Se alguém te perguntar Se sou ainda o seu prato de amor Responda apenas que não vai contar O nosso segredo Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber o que ia acontecer O amor de repente irá voltar Pra convencer você A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecê-lo E era só fingimento A gente não teve culpa Mas que a sua visão Achou pra nós a saída A vida passa e desce vai e vem Amores são coisas da vida 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 Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer amor Amo os seus votos pra outro lugar Não fique com medo 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 Não fique com medo